Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, hoje eu estou usando um fone branco, meu cabelo está parcialmente preso, estou com a camisa quadriculada aqui, azul e vermelha, e aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar nossa aula de número 19 do nono ano, colocando aqui minha apresentação para vocês, e como estamos aí nesse clima junino, não poderia deixar de fora a nossa aula, então por isso que hoje é uma arraiala de ciências, tá? Então vamos lá iniciar nossa aula de número 19 do nono ano. Antes de tudo, vamos aproveitar esse clima, e eu quero que vocês se animem muito aí do outro lado, aproveitem a musiquinha que eu vou botar hoje, dançam e fiquem à vontade. Vamos lá. Bora dançar, moça! É bom demais! Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai pois é. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, que jeito é ruim. Vou me perder, vou me perder, vou me afogar no teu amor, vou disputar, me lambuzar nesse calor, te agarrar pra desmontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha o que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Michel, arrocha o nó Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boate Cossacô Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boate Cossacô Parecia até um freio, naquele caiu, não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Parecia até um freio, naquele caiu, não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Vem cá, Cossacô, Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô, não fica Cossacô fora Vem cá, Cossacô, Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô, não fica Cossacô fora Eita balançar, meu irmão! Sensacional, compadre É isso aí, meu irmão São João do Nordeste é desse jeito Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, cruz na boate, coçacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, cruz na boate, coçacou Parecia até um frego naquele vai ou não vai Parecia até um frego naquele cai ou não cai Parecia até um frego naquele cai ou não cai Parecia até um frego naquele vai ou não vai Vem cá, coçacou, coçacou, dança agora Na dança do coçacou, não fica coçacou fora Vem cá, coçacou, coçacou, dança agora Na dança do coçacou, não fica coçacou fora Obrigado, meu irmãozinho Michel Teló Grande Luan Chirizalo, sensacional, compadre Isso é São João, compadre Nossa fome legal, nossa fome Então, pessoal, espero que vocês pensem de mais Ali do outro lado, que a gente precisa aproveitar esse momento São João vai ficar tão tradicional Para a gente aqui no Nordeste Em mais um ano, infelizmente, a gente vai ter que ficar assim Cada um na sua casa, não vamos poder sair E festejar, tem aquelas grandes Festas que a gente estava acostumado Mas vamos aproveitar com quem A gente tem ali dentro de casa Então, cada um na sua casa, vamos aproveitar essa época do ano Que é boa demais, né? E espero que vocês tenham curtido E também se registrar nesse momento aí Tirem fotos e nos marquem aí nas redes sociais Que eu vou adorar ver vocês Bem animados aí com essa musicinha que eu coloquei, tá bom? Agora sim, vamos lá Já tivemos o momento da nossa arraial E vamos lá, de fato, começar a nossa aula E vamos começar a aula Lembrando o que a gente viu na semana passada E na semana passada A gente falou sobre a preservação e conservação da biodiversidade A gente viu que biodiversidade Toda vez que a gente fala biodiversidade A gente está falando do conjunto de todas as espécies Que existem ali numa determinada localidade Pode ser a biodiversidade de uma cidade De um estado, de um bioma Ou até de um país Ou do planeta inteiro Então, o termo biodiversidade Diz respeito ao conjunto de espécies Que a gente tem ali naquele determinado local Que a gente está falando E a gente viu também que existe uma diferença aí Entre conservação e preservação A gente costuma usar conservar Quando a gente está falando De utilizar um recurso da natureza De forma sustentável E quando a gente fala em preservar A gente está falando de proibir o uso daquele recurso Então, conservar A gente pode utilizar Desde que a gente tenha uma estratégia Para que aquele recurso ali não se acabe E quando a gente fala preservar Porque já está num estágio bem crítico Aquela espécie Ou aquele bioma E a gente não tem mais como retirar nada dali A gente viu Que cumprir essas medidas De conservação e de preservação São necessárias Para garantir que as próximas gerações Tenham acesso a todos os recursos Que a gente tem hoje Então, não é justo Que hoje a gente tenha esse tanto de recursos Acabe com eles E as gerações futuras nem cheguem a conhecê-los Por isso que a gente tem que ter Esse pensamento de Preservar e de conservar Os recursos da natureza E a gente viu Que aqui no Brasil Existem vários projetos De conservação E de preservação de espécies Que estão com risco de extinção A gente viu Que para saber se uma espécie Está com risco de extinção É só ir lá naquele site No Red List E a gente consegue ter essas informações E aí a gente conseguiu ver Alguns projetos Como o Projeto Tamar Que tem aqui na Bahia Que está bem pertinho da gente Da baleia de baixo Da baleia franca Do papagaio verdadeiro Então existem muitos projetos De conservação Espalhados pelo Brasil todo E existem também Localidades que a gente chama De unidades de conservação Que essas são protegidas Pela lei federal E hoje sobre o que é Que a gente vai falar Quem estava ligado Já viu O primeiro slide Já vou ter Então hoje a gente vai falar Sobre as propriedades Da matéria Que são especificamente A massa O volume E a densidade E eu espero que vocês tenham gostado Como ela está Estou achando ela linda Está hoje aí Está no clima de São João também Chapezinho de pás A trancinha A camisa até está parecida Com a minha também Então vamos lá Hoje ela vai ser super temática Então primeiro Vamos entender O que é essa tal Dessa matéria Porque o tema da aula de hoje É propriedades da matéria Massa Volume e densidade Mas o que é essa matéria? Então A gente costuma dizer Que matéria É tudo aquilo Que possui massa E ocupa um lugar no espaço E o que é Essa massa? Quando a gente fala de massa A gente está falando Da quantidade de matéria Que aquele corpo possui De uma forma bem didática Está bem prática A gente costuma Quantificar essa quantidade De massa Através do peso Que aparece na balança Então o instrumento De medida Que a gente usa Para a massa É a balança Mas é importante Que a gente lembre Que peso e massa Não é a mesma coisa Por que? Por que? Massa é a quantidade De matéria Ela pode ser Entendida como peso? Pode Porém O peso Além de ser influenciado Influenciado Pela quantidade De matéria Ele também vai ser Influenciado Pela força da gravidade A força da gravidade É essa força Que existe aqui Que ela puxa Tudo para baixo Puxa tudo Para o centro da terra Então essa força Da gravidade Ela também vai Influenciar O nosso peso Isso quer dizer Que o peso Que a gente tem Hoje Aqui na terra Não é igual O peso que a gente teria Se tivesse Lá na lua Por exemplo O peso da gente Na lua Ia ser muito menor Tem muito jeito De calcular Vocês podem procurar Na internet Aí depois Como calcular O meu peso na lua Que é bem interessante Descobrir Por que isso? Porque lá Não tem a mesma Gravidade daqui Tem lugares Que nem tem gravidade Então Quando não tem A força da gravidade A gente já tem Aí uma diminuição No nosso peso Então De forma didática A gente pode sim Dizer que Para calcular A massa de uma coisa A gente utiliza Aquele número Que aparece na balança Mas é muito importante Que vocês tenham em mente Que aquele númerozinho Que aparece ali na balança É a quantidade de massa Mais a interferência Da força da gravidade Ali Tá bom? E A outra coisa Por que lembra? Eu falei para vocês Que a gente chama De matéria Tudo aquilo que possui massa E ocupa lugar no espaço A massa A gente já falou Que é a quantidade De matéria Que existe Num corpo ali Que a gente utiliza A medida da balança Para determinar A massa De alguma coisa E isso De dois corpos Não ocuparem O mesmo espaço Ao mesmo tempo É o que a gente chama De impenetrabilidade Todo corpo Toda matéria Que existe Ela ocupa Um espaço E não tem como Duas matérias diferentes Ocuparem o mesmo espaço Ao mesmo tempo Isso é uma lei Que a gente chama De impenetrabilidade É uma das propriedades Da matéria Inclusive Nenhuma matéria Consegue ocupar O mesmo espaço Ao mesmo tempo E por que eu coloquei Esse avatarzinho Aqui desse jeito Com fantasinha Saindo dele Porque eu estou mostrando Justamente isso A única coisa Que consegue ocupar O mesmo espaço Ao mesmo tempo É a alma Que está saindo do corpo Então essa aqui É a única coisa Que eu conseguiria Mas por exemplo Esse espaço Que eu estou ocupando aqui Se eu quisesse colocar Uma cadeira Ocupando o mesmo espaço Que eu estou agora Eu não conseguiria Ao mesmo tempo Porque eu já estou Ocupando esse espaço A cadeira ia ficar aqui em cima E ocupar um espaço maior Mas vocês vão entender isso Mais na frente Quando eu colocar Os exemplos práticos aí Então vamos lá Vamos continuar vendo O que é essa matéria A matéria A gente já viu Que é tudo aquilo Que possui nada Se ocupa um lugar no espaço Então a gente pode Determinar como Coisas que são matéria O que é que é matéria Então já que eu sei Que matéria É tudo aquilo Que possui nada Se ocupa um lugar no espaço Então eu sou matéria Você também é matéria Porque nós aqui Ocupamos um lugar no espaço E possuímos massa Então se a gente Subir na balança A gente vai ver O nosso peso ali E além de nós O que é mais que é matéria A mesa que eu estou usando Aqui agora A cadeira que eu estou usando A roupa que eu estou vestindo O computador que eu estou usando Para falar com vocês Então tudo isso aqui É matéria Porque possui massa E ocupa um lugar no espaço E fora isso Tem muitas outras coisas Tem por exemplo Esse enfeitezinho Que está aqui em cima Da minha mesa A minha bolsa O copo Tudo isso aqui é matéria Agora o que é que não é matéria A matéria É tudo aquilo Que possui massa E ocupa um lugar no espaço Então o que não é matéria O que não tem massa Coisas que a gente Não pode medir a massa Ou que a gente não consegue Identificar o espaço Que está ocupando E que coisas seriam essas Por exemplo a luz A gente não consegue medir A quantidade de massa Que a luz tem Nem o espaço Que ela ocupa A gente não consegue Determinar a quantidade De massa E o espaço Que o som ocupa Assim como a gente Também não consegue Determinar a quantidade De massa Que tem na internet A gente não consegue Botar a internet Na balança A luz Na balança O som Na balança Para ver Quanto de massa Tem ali A gente não consegue Então se a gente Não consegue fazer isso É porque essas coisas Não são matéria E essa matéria Ela apresenta Algumas propriedades Que são características Que podem ser De dois tipos Podem ser Propriedades Que a gente chama De gerais Ou podem ser Propriedades Que a gente chama De específicas As propriedades Que a gente chama De gerais São aquelas Que todas as matérias Apresentam E podem se repetir Entre elas também Por exemplo A massa O volume E a impenetrabilidade A massa O que é essa massa A gente já viu Que é a quantidade De matéria Que existe Num corpo Se a massa É uma propriedade Geral Isso quer dizer Que por exemplo O meu celular Ele pode ter Sei lá Apesar 200 gramas Vamos botar aqui 100 gramas 150 gramas E esse enfeitezinho Pode ter o mesmo Peso do meu celular A mesma quantidade De matéria Do meu celular Por quê? Porque a massa É uma propriedade Geral Ela pode se repetir Entre as matérias Diferentes Entenderam isso? Então a propriedade Geral é Aquela que pode se repetir Entre matérias Diferentes Então a gente Costuma medir Essa massa Utilizando A balança E o volume O que é esse volume? A gente vai falar Mais especificamente Adiante Mas o volume De uma forma geral É o espaço Que aquela matéria Ocupa E o volume A gente pode medir Em alguns instrumentos De medida Como esse daqui Estão vendo Estão vendo as marcações Aqui Que são os ML Então Aqui Esse daqui Está vazio Esse daqui Também Só que não tem Marcação nenhuma E esse daqui Que tem marcação A gente está conseguindo Ver o espaço Que esse líquido Está ocupando Então se a gente Consegue determinar O espaço dele Isso daqui A gente chama de Volume É o espaço Que aquele corpo Está ocupando Que aquela matéria Está ocupando E esse exemplo Aqui bem prático É para vocês Verem a questão Da impenetrabilidade O que é isso Impenetrabilidade Impenetrabilidade É aquela propriedade Que duas matérias Não conseguem Ocupar o mesmo espaço Ao mesmo tempo Isso está muito claro Nesse exemplo aqui A gente pegou Um instrumento Desse aqui E encheu ele De um líquido Está parecendo água Aqui nesse caso Então aqui Está uma marcação Tem aqui Quando está só a água Ele ocupa esse volume Foi lá Alguém colocou Uma bolinha Aqui dentro desse líquido Vamos dizer que Era uma bolinha De gude Ou uma semente Perceberam que O que foi que aconteceu Com o volume Subiu O volume estava aqui Quando estava só a água E ele foi para cá Quando a gente acrescentou Esse outro instrumento Aqui dentro Por que isso aconteceu? Porque agora Além do espaço Que estava sendo ocupado Pela água A gente também tem o espaço Que está sendo ocupado Por essa bolinha Então por isso Que o volume aumentou Isso aqui está provando Que dois corpos Não ocupam o mesmo espaço Ao mesmo tempo Porque se isso fosse verdade Se dois corpos Conseguissem ocupar O mesmo espaço Ao mesmo tempo Não ia ter mudança Nenhuma no volume Quando eu acrescentasse Essa bolinha Se ocorreu essa mudança Foi porque O volume mudou Por que? Porque tem o volume Da água E o volume Desse instrumento Que eu inseri aqui Dessa bolinha Que eu inseri aqui Então isso Que é impenetrabilidade Diz que dois corpos Não ocupam O mesmo espaço Ao mesmo tempo Isso vale Para qualquer tipo De matéria Que a gente vai falando Agora vamos entender O que são as propriedades Específicas As propriedades específicas Elas não se repetem Entre as matérias diferentes Por isso Que elas são utilizadas Para identificar Qual é o tipo De matéria Que a gente tem ali Por exemplo Aqui a gente tem Uma água fervendo O que é que isso aqui Está representando? O ponto de ebulição Nesse caso Da água Por que que eu falo O ponto de ebulição Da água? Primeiro O ponto de ebulição É a temperatura exata Em que uma coisa Passa do estado líquido Para o estado gasoso Nesse caso aqui A gente tem a água E o ponto de ebulição Da água É 100 graus Celsius Isso quer dizer Que quando essa água Aqui atingir A temperatura de 100 graus Ela vai deixar De ser líquida E vai passar A ser gasosa Ah, mas isso serve Para tudo? Não O ponto de ebulição Da água é esse Mas o do álcool Por exemplo É 78,3 Isso quer dizer Que em 78,3 O álcool Começa a passar Do estado líquido Para o estado gasoso Não é que nem a água Que espera até 100 graus Então Cada matéria E cada substância Tem o seu próprio Ponto de ebulição Por quê? Porque isso é uma Característica específica É uma propriedade Específica das matérias Serve para a gente Identificar Que qual matéria Eu estou falando Se por exemplo Eu tiver aqui Um copo Com água E um copo Com água Se eu não estiver Conseguindo sentir o cheiro Vamos dizer que eu não estou Conseguindo sentir o cheiro Para eu identificar Qual é a substância Que estaria ali Eu precisaria Botar um termômetro Aquecer aqui E verificar Se por acaso Começou a ferver A evaporar Em 78,3 Aquela substância Seria o álcool Se começou a ferver E no termômetro Estiver de 100 graus É porque aquela substância É água Então como as propriedades Específicas Elas são específicas De cada matéria Então elas são únicas Elas não vão se repetir Nas demais Uma outra propriedade Que também é específica Na matéria É a densidade Que está representada Aqui nesse As flores de açúcar Que eu vou mostrar Para vocês no final Então vamos lá Eu vou colocar Esse vídeo aqui Para vocês Para vocês verem Um pouco mais E entenderem Um pouco mais Do que é essa massa Que é uma das propriedades Gerais da matéria Vamos lá E aí E aí E aí Deu para entender direitinho Com o professor Bill Tyson O que é essa massa Então Vamos agora Testar o que foi Que nós aprendemos Até aqui Que eu sei que era Que vocês mais gostam Aí do celular E para isso Eu preparei Esse gamezinho aqui Vou clicar Só para vocês verem Como é que vai ser Então vocês Vão clicar Ele vai pedir Para vocês botarem o nome Clique em começar E eu preparei Para vocês Um jogo da forca Então aqui vai aparecer Ó Dois corpos Não ocupam O mesmo espaço Ao mesmo tempo O que é isso Acabei de falar Para vocês Vocês vão lá Colocar as letrinhas Só clicar Ó Vai clicando As letrinhas Vão aparecendo Se eu estou errando Vai aparecendo Minha letrinha Vamos lá Lógico que eu não vou Deixar vocês verem A palavra inteira Por isso que agora Eu vou começar A errar as letrinhas Aqui Com o meu bonequinho Sei logo Enforcado Às vezes Enforcado Aqui Mas claro Vocês prestaram Atenção na aula Vocês vão saber Tirar isso aí De leite Então depois que Aceitou essa É só passar Para a seguinte E assim vai Espero que vocês Gostem do joguinho Se divirtam aí Tenham gostado Da nossa aula Agora a gente vai fazer Uma pausa Para a gente tomar Água Descansar um pouquinho E daqui a pouco A gente está de volta Então espero vocês aqui Então até a próxima aula Tchau, tchau gente Tchau